Fala pessoal, hoje a gente vai falar de um dos fundos mais populares, mais pesquisados e mais perguntados para mim, que é o HCTR11, é um fundo da Hectare focado em loteamentos e multipropriedades, ele é do setor de papel. Antes de começar o vídeo aqui, eu vou deixar para vocês aqui um e-book na descrição para ajudar você a investir melhor em fundos imobiliários, dá uma olhada aqui, vai te ajudar com certeza e vai te ajudar também a processar melhor o que eu vou falar aqui nesse vídeo. Então, vamos começar, eu sempre gosto de começar por uma ordem um pouco lógica aqui de dados básicos, falar um pouquinho de dados técnicos, números, e depois entrar no portfólio e no fim a gente debate um pouco sobre o que tem nesse portfólio. Então, o HCTR é um dos maiores fundos que a gente tem na Bolsa, ele é um dos maiores fundos na questão de patrimônio, de liquidez, ele tem excelentes indicadores de popularidade, seja tamanho, liquidez, cotistas, pesquisas, insights, mas ele é um fundo que toma mais isso. Então, é importante você entender muito bem o que tem dentro desse portfólio. Então, vamos começar lá. Dados básicos. Como eu falei, o ticker dele é HCTR11, ele é o hectare crédito estruturado, o setor é de papel, só que eu acho interessante pontuar essa parte do papel, porque ele tem adquirido algumas coisas novas aí para o portfólio nos últimos meses, que torna ele um pouquinho mais... Eu acho que a gente não está no nível de chamar ele de híbrido, mas ele tem algumas coisas um pouquinho diferentes ali que fogem um pouco do papel. Então, ele é um fundo de papel que tem uma parcela em outras coisas e a gente vai discutir isso mais para frente. A gestora é a HCTR, a administradora é a Vortex. Ele começou as suas operações lá em 2018, em setembro, então ele tem aí praticamente 3 anos de vida, mais ou menos. Tipo de gestão é ativa, taxa de administração 1,20% ao ano e a taxa de performance é 10% do que exceder 100% do CDI. Falando um pouco agora de dados técnicos, para você entender aquilo que eu estava falando das proporções desse fundo. Ele é um fundo de mais de R$2 bilhões. O valor patrimonial por cota dele é R$117,69, então ele foge um pouquinho da casa dos 100 ali, que muitos fundos de papel estão sempre aí nos R$100, o hectare está um pouquinho acima. A cotação dele, quando a gente fez esse vídeo, quando a gente gravou esse vídeo no dia 12, é de R$123,50. Isso dá um PVP de 1,05, então ele está próximo do valor patrimonial dele. O dividend yield dele é 17,18%, então ele é um fundo high yield, ele é um fundo que paga mais do que a média, ele potencialmente ali também tem mais risco na carteira. A base de cotistas, mais de R$150 mil, liquidez diária quase R$8 milhões de liquidez diária. Os ativos que ele tem na carteira, se a gente somar, vai dar 58 ativos, são 58 CRIs e 7 FIs. E por falar em CRIs, eu contei de uma forma por operação, porque ele tem ali alguns CRIs que ele tem a cota sênior e a cota júnior, por exemplo, a cota mezanino, a cota subordinado. Então, eu contei isso como um CRI só. Então, na verdade, ele tem mais de 51 CRIs, mas tem 51 operações ali dentro. O regime de distribuição por competência e vamos lá começar a falar mais sobre os rendimentos dele de fato. Eu trouxe aqui um gráfico e esse gráfico é super legal para você entender um pouco mais sobre fundos de regime de competência e também entender um pouco mais sobre como funciona o rendimento de um fundo de papel. Nesse gráfico, a gente tem seis meses de rendimentos e os rendimentos de cada mês, você consegue ver pelo número verde em cima, você consegue ver como ele foi composto. Então, você vê que tem algumas despesas ali dentro e tem algumas coisas que acumulam para realmente entregar o resultado para o cotista. Aonde eu quero chamar a atenção? É na porção cinza. Então, a gente tem a porção cinza que é correção monetária. Os CRIs, eles têm dois componentes que ajudam a saber a remuneração dele, os juros e o índice. Então, os juros é uma taxa fixa e o índice pode ser GPM, pode ser IPCA e pode ser o CDI. A gente já vai ver como é que está a composição do HCTR, mas é principalmente IPCA. Então, quando o IPCA sobe, essa parte é corrigida no CRI. Então, o saldo ali devedor é corrigido por esse índice daquele mês. Então, você consegue ver no mês a mês aqui o quanto essas correções nos índices impactaram o rendimento. E o que é interessante você ver neste gráfico? Se você olhar, por exemplo, em junho de 2021, o rendimento que ele teve dos juros apenas, que é aquela taxa fixa dos CRIs, foi R$0,64. Mas a correção monetária foi R$0,79. É até maior que os juros. A gente consegue ver isso em uma proporção ainda maior em julho, onde a correção monetária foi mais de R$1. E você consegue ver mês a mês o quanto que a correção monetária representa no rendimento. Isso é muito importante você entender. Por quê? Porque se algum dia a correção monetária, o índice, vier negativo ou vier muito baixo, essa parcela do rendimento será afetada. Então, ela pode vir também bem menor. E isso impacta no resultado final do fundo. Então, é interessante você entender, não só interessante, mas é importante e necessário que você entenda, que os rendimentos do papel seguem essa dinâmica. O índice alterou, altera essa porção e também isso altera no fim do dia, no rendimento do cotista. Aí a gente pode entrar num debate sobre regime caixa, regime competência, que vai mexer mais nisso, vai diferenciar mais a parte do rendimento final. Mas eu vou deixar isso para um outro vídeo. No caso é competência, então eles distribuem tudo ali de uma vez. Vamos falar então do portfólio do fundo. Aqui a gente tem quatro gráficos que mostram exatamente como está dividido e aqui ajuda muito a gente a entender do que se trata o HCTR. Então, se você está pensando em investir, se você já investe, tem ele na carteira, isso aqui você precisa entender para saber se ele faz sentido para você. O primeiro gráfico vai mostrar só uma questão de composição, de como está o patrimônio do fundo. Então, ele tem ali mais de 70% em CRI, quase 25% em fundos imobiliários, e eu vou destacar eles, e um pouquinho, quase nada, de caixa. Mas quando a gente vai olhar segmento, ele é um fundo que os CRIs dele e os FIIs também são muito voltados para a parte de construção. Então, tem algum tipo de construção envolvida aos CRIs. E se a gente pegar os departamentos, os setores, a gente vê que ele tem 22,2% em multipropriedade, ele tem um pouco mais de 13% em loteamento, ele tem quase 22% na parte corporativa, e ele tem ali 25%, mais ou menos, um pouquinho menos, na verdade, em shoppings. O restante ali são porcentagens menores. Então, aqui a gente já tem uma característica muito importante, que ele já está na parte de multipropriedade de loteamento, que traz um risco maior, e são proporções grandes até. Então, se você somar essas duas, vai dar ali 35%, mais ou menos, do portfólio. É uma parcela relativamente grande. Aí, quando a gente olha na parte de indexadores, que isso daí volta naquela parte de rendimentos que eu expliquei, é aqui que a gente entende um pouquinho a dinâmica do mês a mês, como o rendimento pode oscilar, dados os índices. Ele tem quase o portfólio inteiro em IPCA, 93% de acordo com o relatório gerencial de novembro. E é interessante notar isso também, porque se você olhar lá para 2019, você vai ver que ele era muito mais IGPM. Aí o IGPM deu uma descontrolada, passou lá dos 30% acumulado. Ele começou a transicionar para IPCA, e hoje ele é praticamente todo IPCA. O mercado, como geral, de fundos de papel também começou a focar mais em IPCA e não em GPM. Então, você vê que ele é IPCA, ele é um fundo de inflação. O outro ponto importante é a taxa média. Então, você vê que ele é inflação mais 10,5%. Então, você vê que a taxa média do portfólio é 10,5%. Aqui, eu gosto de trazer uma coisa interessante, uma curiosidade bem interessante. Esses 10% de taxa média, lembrando que ele é um fundo high yield, se você olhar uns anos para trás, isso dá uma diferença bem grande de fundos middle risks, medianos, em termos de risco e retorno. Hoje, se você olhar esses mesmos fundos middle risks, você vê que eles vêm elevando as taxas deles. Então, você vê que um que era 7%, agora é 8%, tem outros que subiram para 9%, tem alguns até que estão em 10%. Mas um fundo high yield, como HCTR e outros, ainda estão nos 10%, não subiram muito mais que isso. Então, você vê que houve um fechamento dessa distância entre o rendimento, o retorno, a taxa de um high yield para um middle risk. Os middle risks subiram, enquanto os high yields não. Isso também é válido para os high grades. Os high grades também tiveram uma elevação nas suas taxas médias. Isso é uma coisa muito interessante também para você avaliar o risco e retorno da sua carteira e dos diferentes tipos de fundos de papel. Mas, continuando aqui, o nosso quarto gráfico indica um pouco mais de nível de risco. Então, aqui é a subordinação. Como eu falei, os crises também podem ter subordinações. Eles podem ter tipos de cotas de crises diferentes, tipos de crises diferentes. Então, a gente tem ali embaixo, que seria o mais seguro, o sênior. A gente sobe um, é o mezanino. A gente sobe mais um, que seria, em tese, o mais arriscado, subordinado. Isso é por ordem de preferência. O sênior tem preferência de receber o rendimento. Depois que pagou todo mundo, paga todo mundo ali no mezanino. Depois paga todo mundo na subordinada. E no HCTR, a gente tem quase 70% em sênior, o que é positivo em termos de risco. E depois ele tem ali quase 30% em subordinada, que seria a ponta mais arriscada. Então, ele tem ali uma boa relação. Ele tem uma parcela relativamente grande na parte mais arriscada, que é a subordinada. Mas o principal ali está em sênior. Então, traz um pouco mais de conforto em operações que já são mais arriscadas. E a gente falou aqui dos crises, né? A gente falou dos setores, das taxas e tudo mais. Eu quero entrar um pouco mais na parte de fundos imobiliários. Aqui começa a ficar um pouco mais complexa a coisa. Porque se você olhar o HCTR um ano, talvez mais de um ano para trás, você vai ver que ele realmente era um fundo de papel. Ponto. Hoje, ele tem uma parcela maior na parte de fundos imobiliários, passando ali de 20%. E eu quero destacar alguns. Eu vou citar todos, mas eu quero destacar alguns. A gente consegue dividir os fundos imobiliários que ele tem em duas coisas. Papel e desenvolvimento. Os de papel não tem muito mistério. São outros fundos de papel que tem ali suas carteiras pulverizadas também, outras coisas. Não tem muito mistério. O HCHG é um deles. Tem um pouco mais de 3%. Inclusive, é da própria casa. É da Hectare. É um high grade da Hectare. Tem o HREC, que é o da RED. Tem menos de 1%. Então, não é muito relevante aqui nas proporções. E tem o RBHY, que é o high yield da Rio Bravo. Tem ali um pouco mais de 2%. Uma posição um pouquinho mais relevante. Mas, nenhum mistério. Tudo fundo de papel. E na parte de desenvolvimento, é onde eu quero dar uma ênfase maior. Ele tem quatro fundos. Os dois primeiros também não são muito relevantes, porque tem uma proporção muito pequena, que é o HCST. Também é da Hectare. É um fundo de desenvolvimento de residencial estudantil. Tem 1% só. E tem o IC loteamentos irrecebíveis, que não é um fundo negociado, ou seja, não é um fundo aberto, público, que tem menos de 1% também, 0,85%. Ele é de desenvolvimento também, mas não é tão relevante aqui para o papo. Agora, aonde que é relevante, porque as posições são bem grandes? É no XBXO11, tem quase 10%. E no SRVD11, que é o Serra Verde, acabou de começar a ser negociado publicamente, tem 6,5%. Então, somando os dois ali, a gente tem 16%, basicamente, nesses dois fundos. E por que é interessante a gente entender essa dinâmica? Esses dois fundos são fundos de desenvolvimento, são fundos de equity, ou seja, eles estão envolvidos ali na obra, na construção. Eles dependem do resultado para poder ter o resultado deles, para daí poder distribuir o resultado para o HCTR ou para os seus cotistas. Então, é um risco diferente. Se der problema na obra, se der problema nas vendas, o problema já é diretamente afetado no fundo. No fundo HCTR, por exemplo, que é um fundo de CRIs, os CRIs têm uma série de mecanismos para proteger esse tipo de coisa. O risco é de crédito, o risco não é de equity. Então, tem reserva, tem garantia, tem essa subordinação, tem preferência de pagamento, tem outro tipo de reserva, tem um acompanhamento diferente. Então, tem uma série de estruturas, uma estrutura enorme, complexa, que protege o investidor antes de realmente causar algum impacto. No equity, não. No equity, você está ali direto, cara a cara com a construção. Então, o que eu quero dizer com isso? O HCTR, ele era um fundo totalmente papel. Hoje, ele tem essa posição aí já maior, 16% nesses dois fundos. Se a gente somar os outros dois, ele dá uns 18% na parte de fundos imobiliários de desenvolvimento. Ou seja, 18% envolvido em equity. É uma parcela relativamente grande no portfólio. O XBXO, ele está envolvido ali num projeto do Circuito das Compras, que é basicamente um shopping novo. Na verdade, ele até foi inaugurado recentemente. Então, se você colocar aí no Google algumas notícias sobre o Circuito das Compras, você vai conseguir ver notícias sobre ele. Mas, ele tem 10% quase nesse fundo. Só que se você olhar na lista de CRIs dele, ele também tem um CRI bem relevante. Se eu não me engano, é alguma coisa ali na casa dos 5% do portfólio, nesse CRI Circuito das Compras. Então, neste mesmo empreendimento, ele está exposto via CRI, via crédito, e via FII, via equity, no mesmo empreendimento, numa proporção grande. Então, isso traz ali uma... Sim, traz risco. Não quer dizer que vai dar problema, não quer dizer que é ruim. É apenas traz um risco que pode vir algum dia dar um problema para o fundo. Porque ele está mais exposto. É um risco de concentração. E tem o SRVD, que é um fundo também de desenvolvimento. O Serra Verde consegue ser encontrado em mais peso no TORD11, que é um fundo que era irmão do HCTR, mas a gestora se separou desses dois fundos, do TORD11 e do Versalys, o VSLH11. Foi separado para uma outra gestora. A mesma equipe que trabalhava Nectar e nesses fundos foi para outra gestora para trabalhar nos mesmos dois fundos. Houve essa separação. Então, o HCTR não é mais uma família de quatro irmãos, reduziu para dois. Então, agora, HCTR e HCHG Hectare, TORD e Versalys R Capital, que é a outra gestora criada para esses dois fundos. Então, assim, o HCTR é um fundo de papel. Ele tem uma porcentagem relevante nesses fins de desenvolvimento. Então, a gente pode falar que ele tem um pouco de equity agora dentro da carteira dele, apesar de ser através de fundos imobiliários. Então, o que eu quis trazer com essas informações? Os rendimentos altos desse fundo não vêm de graça. Então, a gente viu no começo que o dividend yield dele é quase 18%. Porque ele toma mais isso. Ele acessa operações mais arriscadas. Ele acessa taxas mais altas. E ele faz isso através de equity. Ele faz isso através de construção, de loteamento, em regiões até alternativas. Então, é importante que você, caso tenha o fundo ou queira ter o fundo, entenda esse tipo de risco. Quer dizer que esse fundo vai dar problema? Não. Pode ser que não dê problema. Pode ser que ele dê um resultado maravilhoso acima de todos os outros fundos. Pode. Mas, tudo depende de como as obras andarem, as construções, os CRIs, os pagamentos. Depende de muita coisa. Então, existe um risco ali dentro. Esse risco pode não acontecer, pode não dar problema, como pode acontecer e pode punir o fundo. Então, é interessante que você entenda o risco para ver se faz sentido para a sua carteira. Espero que você tenha gostado. Não esquece de dar uma olhada aqui na descrição que a gente deixou um material bem legal. Se inscreve no canal se você não for inscrito ainda. E a gente se vê no próximo vídeo.